Rachamos voto entre nós de direita e elegeu um senador de centro lá que vive batendo no senhor. Será que tu vai ter o mesmo problema ano que vem? Tomara que não, é isso que eu peço pro senhor. E tem sete vagas pro senado ano que vem? Tomara que o senhor encabeça lá em Mato Grosso e aperte pra uma só candidatura, não rachar voto. Deixa eles rachar voto entre eles. Em Mato Grosso já tem o candidato lá. Pronto aí ó, enfim, ótimo. Já é o começo. É um deputado federal. Ótimo, que ótimo. E o deputado também vai ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória da polícia, eu vou ver a pedra também. Um bom pra ele. Ó, graças a Deus. Valeu! Agora o senhor acertou, presidente. O senhor acertou, presidente. Não sei se ele é candidato também. Não, ele é, presidente. Ele é o único que defende o senhor lá. Nós estamos lá e ele em todos os momentos defende as suas pautas. Ele é um bom candidato.